muito boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Vibe Mundial é um grande prazer estamos começando mais um programa dia oito oito de agosto dois mil e vinte e dois quinze horas e treze minutos quinze horas e trinta minutos aqui na Rádio Vibe Mundial noventa e cinco vírgula sete FM você ouve o programa através do site www.radiovibemundialfm.com.br estamos aqui também no oficial do Dr. Marcos Fernandes o pessoal já tá aqui ó Tânia tá aqui falou boa tarde quem mais a Maiara a Ana Rita Blanco é um prazer estar aqui todas as segundas-feiras às quinze horas e trinta minutos no programa Instituto Marcos Fernandes pessoal alguns recados é aliás é o tema do programa hoje né lançamento do livro Medicina Germânica Multispécie quero te encontrar na Avenida Paulista quinhentos e nove livraria Martins Fontes sábado treze de agosto das quatorze às dezessete aqui em São Paulo vai ser um prazer conhecê-lo pessoalmente as pessoas que eu conheço vai ser obviamente esse prazer mas mais bacana ainda é com vinte e dois anos de rádio né é conhecer pessoas que ouvem a gente a cinco seis oito dez dezoito anos como eu já conheci então todos estão convidados nesse lançamento vai ser um dia muito importante para mim entendo que vai ser um dia muito importante para medicina veterinária para as terapias né especialmente as complementares as integrativas as auxiliares que ajudam tantos animais e as pessoas a melhorarem das suas dores não somente físicas mas dores de alma né essas são as mais dolorosas e as que menos temos analgésicos né obviamente então pessoal medicina germânica multispécie para iniciantes tá eu aguardo vocês lá treze do oito aliás hoje eu quero fazer um programa dedicado a esse livro é como é que foi sempre quando alguém lança um livro eu faço essa pergunta né que eu conheço obviamente né tem tanta gente importante que eu que lança livro que eu não tenho contato né mas aqueles que eu tenho contato eu pergunto como é que foi essa experiência como aconteceu em quanto tempo você escreveu foi uma inspiração foi transpiração foi ambos é se baseou em quem quais as fontes que você bebeu para escrever o que você escreveu enfim e é isso que eu queria falar aqui no programa hoje o livro medicina germânica multispécie é ele levou 90 dias para ser escrito ficou demorou quatro meses para ficar pronto em função de gráfica correções é estabelecer a capa etc mas foram 90 dias de trabalho seguido não vou dizer que eu passei todas as noites em claro porque isso não é verdade eu escrevia quando eu senti a vontade só que quando eu senti a vontade a coisa fluía né acho que com todo mundo é assim quando você faz alguma coisa com prazer quando você tá num bom dia quando você tá num bom momento a coisa flui não que em outros eu não tivesse mas há momentos certos para você escrever é engraçado às vezes sim à noite costuma ser um dos melhores momentos porque aí não tem aquele barulhozinho do whatsapp telefone e-mail que precisa responder enfim às vezes o problema com o cliente então à noite depois das oito nove horas até meia-noite uma da manhã é o ideal para a escrita e nesse livro aconteceu uma coisa interessante eu acordava durante a madrugada e sentia vontade de escrever engraçado tipo três e meia quatro e meia cinco horas simplesmente eu despertava e aí eu sentia que eu não ia dormir mais até me esforçava ali ficava um pouquinho não você é muito cedo né tá frio né agora no inverno é eu preciso dormir até um pouco mais tarde etc mas não não tinha jeito eu levantava ligava o computador e escrevia e a coisa fluía a minha história na medicina germânica ela começou com um curso que eu iniciei janeiro do ano passado um curso na plataforma hotmart é da autora marina bernard que é uma fisioterapeuta é uma das pioneiras aqui no brasil em medicina germânica eu fiz o curso dela então foram lá seis meses oito meses de curso aonde eu me apaixonei por essa técnica perfeito terminei o curso comecei a estudar por conta youtube internet aquela coisa toda e eu cheguei no nome do fisioterapeuta ivan bonaldo de pato branco no paraná que também tem um curso chamado curso origem onde ele fala muito da origem emocional do sintoma origem emocional das doenças comprei o curso dele também pela plataforma hotmart foram mais oito meses de estudo enfim eu me apaixonei tanto por essa técnica que eu lancei um curso de constelação não de medicina germânica multi espécie ou seja eu peguei todo o ensinamento do doutor hammer peguei todo o ensinamento dos dois cursos que eu fiz é e veterinário que sou passei a ver essa técnica essa ferramenta essa filosofia essa nova medicina pela medicina veterinária em benefício dos animais então eu olho pro doutor eu trato do doutor mas o meu objetivo principal é o animal que tá atrás desse doutor que tem que ser visto que tem que ser olhado e aí lancei um curso que durante seis meses eu fiz cinco cursos de formação básico de medicina germânica multi espécie pela plataforma zoom que era o curso é ao vivo e online foram cinco cursos depois eu fiz dois cursos intermediários porque eu dividi a medicina germânica multi espécie em curso básico curso intermediário curso avançado o curso avançado ainda não fiz o que eu fiz foram os básicos cinco cursos e dois intermediários depois eu peguei esses cursos e levei para a plataforma hotmart então hoje se você tiver interesse em conhecer melhor essa área essa técnica esse incrível gênio que é o doutor hammer nós temos cursos no hotmart onde eu pego todo o conhecimento dele dou o meu tempero né eu vou explicar que tempero é esse que eu dou e faço um curso e esse curso não é exclusivo para veterinário nem para terapeuta embora a maioria dos 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 alunos acaba sendo o médico veterinário ou estudante de veterinária ou terapeutas psicólogos psicanalistas enfim mas ele é eclético todos podem fazer esse curso esse curso ele é um tratamento né é um curso terapêutico ele é é uma formação e ele é uma mentoria porque assim que o o aluno entra nesse curso ele já cai num grupo do WhatsApp onde todas as dúvidas que ele tem ele pode tirar na a qualquer dia a qualquer hora né bem como casos que ele atende e ele tem dificuldade também ele pode é colocar o o o problema lá demanda lá o caso lá e a gente procura dar uma boa solução tá então foi assim que nasceu a medicina germânica então fiz os cursos é com a marida Bernardi e com o Ivan Bonaldo depois é lancei o meu curso multiespécie pegando os conhecimentos de todos eles e fazendo o meu tempero né que eu vou explicar qual é e depois desses cursos eu resolvi escrever o livro esse livro eu conto de uma forma simples fácil objetiva o que é a medicina germânica sendo olhada com o olhar dos animais sendo olhado pro tratamento dos animais né e eu repeti a mesma técnica que eu fiz com o livro os animais e as constelações familiares uma visão sistêmica que eu lancei em dois mil e dezenove onde após os cursos de constelação familiar que eu fiz eu levei como veterinário as constelações para é medicina veterinária na época com a ajuda do meu professor que foi o genésio lopes então nós fizemos inclusive o primeiro workshop de constelação familiar é no caso naquela época a gente chamou de veterinária hoje eu chamo de multiespécie foi genésio lopes que na época foi meu professor de constelação e eu que lançamos o primeiro o primeiro simpósio o primeiro encontro né é de constelação familiar voltado para animais o que que eu fazia né e agora contando como eu escrevi o livro das constelações familiares eu lia os livros de bert hellinger e quando o bert escrevia é então a criança sofre o emaranhamento em função de uma má relação dos pais eu ia lá com uma caneta riscava criança escrevia cachorro e aí eu lia a frase eu falava nossa mas é interessante bate bate o que o que bert dizia bate batia com a minha prática do dia a dia né eu já tinha feito curso de constelação eu já atendia com a técnica da constelação os animais no meu consultório e tudo que ele falava fazia sentido para o cachorro eu falei peraí então vou escrever um livro eu vou pegar os ensinamentos dele eu vou pegar a minha experiência de na época vinte e oito anos de consultório né esse ano tô fazendo trinta né mas na época vinte e oito anos e vou escrever o meu olhar os meus resultados o que eu vejo que eu assisto no dia a dia de consultório e fazendo isso saiu o livro os animais as constelações familiares uma visão sistêmica no livro de medicina germânica a mesma coisa eu peguei os livros que são poucos mais uma apostila que eu usei muito do doutor hammer e aonde ele escrevia criança eu riscava e colocava animal ou cachorro ou gato que seja lia a frase falava puxa vida faz sentido o que esse homem fala das crianças faz sentido dos animais embora no caso do doutor hammer especialmente tem uma observação ele já disse quando ele criou as cinco leis biológicas que são as leis é que são a base da medicina germânica ele já falou ele falou essas cinco leis podem ser utilizadas em todos os animais desde que sejam mamíferos ele falou isso então não era novidade pra ninguém que a medicina germânica que as cinco leis poderiam ser olhadas as doenças dos animais através dessas cinco leis só que qual foi o meu tempero nesse livro incluir o a família multiespécie e como é que é incluir a família multiespécie é a gente entender que o animal faz parte do sistema familiar ao qual a gente tem que é o nosso sistema familiar original primário biológico que é o sistema familiar humano que é o sistema familiar dos nossos pais a questão é que o animal adoece especialmente quando ele entra nesse sistema nosso como criança como filho e não como animal se ele permanecer no nosso sistema porque os sistemas eles eles se interrelacionam se ele pertencer se ele continuar pertencendo ao sistema de cachorro que é o pai cachorro a mãe cadela o sistema dos canídeos estar ligado a esse sistema ele convive conosco sem doença ou com menos doença ou com doenças menos graves as três possibilidades existem no entanto se esse sistema que é o sistema humano entende que esse cachorro não tem pai que esse tutor é o pai que esse cachorro não tem mãe ou que esse que a tutora é a mãe o que que acontece a um emaranhamento a um conflito a um problema e esse problema gera doenças e essas doenças podem ser tratadas curadas com as constelações familiares tem aqui uma uma ouvinte aqui do programa né que tá na página fala assim pode fazer pergunta pode dando tempo aqui de chegar a pergunta eu consegui ler e eu consegui responder fica à vontade se não responde depois então pessoal é dessa forma que a gente entende então esse livro é o resultado de estudo de autores eu coloquei aqui Samuel Hahnemann pai da homeopatia Sigmund Freud médico neurologista considerado pai da psicanálise Carl Jung psiquiatra suíço é idealizador do conceito de inconsciente coletivo Freud foi conceito de inconsciente e um inconsciente coletivo Leopoldo Stizond um psiquiatra e também psicanalista que idealizou o conceito de inconsciente familiar que é o que eu uso no livro né quem mais Rupert aliás antes de Rupert Sheldrake Bert Hellinger grande psicanalista teólogo criador das constelações familiares quem mais é doutor Hammer médico oncologista criador da medicina germânica e por último e é o único que tá vivo hoje é Rupert Sheldrake criador pesquisador de Cambridge biólogo bioquímico é idealizador da lei da morfogênese onde a gente dá um tempero mais científico é para essa toda essa questão através da lei da morfogênese ou lei dos dos campos mórficos que unem os sistemas que fazem com que o sistema se interrelaciona né eu falei para vocês o sistema do cachorro o sistema do da pessoa se interrelaciona como uma das explicações através dos campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake então eu uni sete autores nesse livro sete e desse sete eu coloquei o meu tempero qual que é o meu tempero tempero Marcos Fernandes trinta anos de consultório três décadas que eu observo essa questão em que os animais estão relacionados conosco pegam as mesmas doenças e porque eu fui estudar lançando o livro cara de um focinho do outro em dois mil e quinze os animais as constelações familiares em dois mil e dezenove e agora o livro medicina germânica então o livro medicina germânica multi-espécie ele é uma somatória de todos esses autores eu eu costumo dar ali os pitacos todos né é que esses autores criaram para fazer é esse esse livro é óbvio que eu me baseei especialmente né no doutor ramer esse sim o doutor ramer ele é o idealizador dessa grande técnica dessa grande nova medicina dessa nova filosofia que que é a medicina germânica tá e agora você pode entender a doença do animal através dos conflitos humanos os conflitos humanos que as pessoas têm então nós temos conflitos de auto desvalorização conflito de perda conflito de é é é que mais conflito de separação conflito de contato conflitos sexuais todos os nossos conflitos podem se transformar em doenças porque é essas doenças atingem os animais de uma forma muito agressiva porque os animais não tem mecanismos de defesa eles adoecem muito por conta deles serem amor incondicional deles estarem ligados aos tutores de uma forma muito incondicional e por isso que eles adoecem tá tem aqui duas perguntas tutores depressivos tristes podem transmitir essas essas dores para os cães sim donos deprimidos tem animais deprimidos animais deprimidos animais deprimidos estão em contato normalmente com pessoas deprimidas as doenças não somente físicas passam para as pessoas mas as doenças psíquicas também eu comecei estudando a ansiedade né trinta por cento dos trinta por cento de sintomas psíquicos que uma população por exemplo da grande são paulo tem 20 estão relacionados ansiedade então hoje nós temos muitos muitos cães ansiosos porque nós temos muitas pessoas ansiosas e a depressão tá em segundo plano tá em segundo nível aí outra pergunta meu filho tem um pincher de um ano mas ela me escolheu isso ela tá ligada a você tá se identificado com você não sei se pode dizer assim mas onde eu vou ela está atrás e no seu primeiro cio em abril entrou e não sai mais é o que poderia olhar bom primeiro um animal que entra no cio em abril e não saiu mais precisa de um médico veterinário urgente porque precisa entender a doença física o que que tá acontecendo nesse ovário tá e eu faço uma pergunta aí ela ela fala o que eu posso olhar é para você se o animal tá ligado a você então você tem que olhar para você você teve algum problema ovariano é importante se você não teve a sua mãe a sua avó dentro da da linhagem feminina do teu sistema a problemas ligados a esfera é genital a esfera sexual a esfera endócrina se der tempo responde para a gente a assinar fazer veterinário disse que ela deve estar com cisto o que é melhor castrar para não dar hemorragia não tudo bem não vou discutir o que deve ser perfeito o importante é que você olhe para a questão o cisto ovariano se é que é isso não sei eu não sei do que se trata né o caso mas se é isso o cisto tá ligado as perdas quando você quando a mulher tem um cisto ovariano quando o gato a gata ou a cadela tem um cisto ovariano significa que ela tá lidando com um conflito de perda ela perdeu algo ou alguém muito importante se der responde para a gente por favor se você teve uma perda né se você como tutora teve alguma perda importante é isso essa perda pode estar passando para o animal pode passar para o animal e o animal somatiza isso e acaba desenvolvendo doenças e no caso cisto ovariano tá se é que o problema do animal é esse a gente não sabe quem mais então se puder responder para a gente se você teve alguma perda olha os as doenças ovarianas a do ovário tá ligado segundo a medicina germânica um tecido embrionário chamado mesoderma novo um dos tecidos e o mesoderma novo adoece quando a gente tem uma perda importante tá então você perdeu algum outro animal que era considerado um filho você teve alguma perda responde para gente se puder ainda dá tempo aqui temos três minutinhos então é dessa forma que eu trabalho o cliente traz uma questão do animal para o meu cachorro e não saiu perfeito tem um problema lá e aliás isso tem que ser diagnosticado quanto antes tratado né então animal vai perder sangue uma mulher que tá sempre menstruada perdendo né se esvaindo né em sangue é sendo espoliada isso vai trazer problema para ela e a tutora fala assim tem os sístumos ovários sim e desde novembro estou com menstruação irregular tive perda de uma filha a 13 anos e mais um aborto a 11 deve ser 11 anos perfeito é eu não queria perguntar no início se você tinha perdido um filho porque essa é a dor como pai digo talvez seja a dor mais complexa que um ser humano pode sentir mas a medicina germânica nasceu porque o doutor hammer teve câncer no testículo e a sua esposa médica que era teve câncer no ovário 90 dias depois que o seu filho foi assassinado na itália no mar ele estava atracado numa ilha chamada ilha de cavalo no mediterrâneo e tomou um tiro de um filho de um príncipe italiano 90 dias depois quatro meses depois ele faleceu ficou internado e aí a esposa do doutor hammer fez um câncer de ovário a pessoa não precisa fazer câncer de ovário mas os cistos ovarianos eles estão ligados diretamente à perda esses dias eu atendi uma moça que tinha um cisto ovariano inclusive evoluiu para um quadro de endometriose e o histórico dela que ela tinha perdido um cachorro que ela colocou no lugar de filho então não só por isso que eu perguntei de cachorro mas a perda de um filho é tá ligado ou um aborto que também é um filho pode estar ligado a cistos ovarianos então essa cadela sinara é ela tá identificada com você por isso que você disse que ela cachorro o cachorro te escolheu e ele pegou um quadro que na verdade é teu não é dela isso pelo olhar da medicina germânica pessoal tempo acabou passa voando né um grande abraço e até semana que vem se deus quiser no programa saúde animal aguardo vocês no lançamento do livro em até mais grande abraço